Agora, está no estúdio aqui, eu tenho visto que o estúdio vai montar no estúdio o bode, né? Bruza, buracetas, 10,99, bruza, é bruza ou bruza? Bruza, 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 10,99, bruza, 10,99, e a capizeta do abafório, só 1,99. Já vai, beleza, então, acaso, bom trabalho pra você, vai dar resultado, fica com Deus. É isso aí, gente, vamos resolver aqui o que é a promoção, regata, 8,99, a promoção da regata, a promoção da regata, 8,99, essa é a moda hoje, você está bacalhando. Tem mais, dá uma olhadinha lá, olha aqui, colovinha ali, colovinha ali, o Rodrigo Cecília está lá.